Dia 31 de maio é o prazo final para a declaração de imposto de renda. Imposto de renda é o imposto federal que todas as pessoas que recebem acima de R$ 28 mil têm obrigação de fazer sua declaração. E quem não fizer sua declaração está passível de multa. Não seja uma pessoa que fique devendo para a lei, porque senão você vai ter dificuldade de tirar documento, movimentação bancária, cuidado com seu CPF. Então várias coisas podem lhe prejudicar pela não declaração de imposto de renda. Você é obrigado a declarar, recebeu mais de R$ 28 mil, é obrigado a declarar. O prazo se encerra de 31 de maio e só teve 33% da população brasileira que declarou. Se você faz parte dessa estatística que não declarou seu imposto de renda, procura um profissional habilitado para que você possa declarar seu imposto de renda. A multa hoje é de R$ 165 para você que perdeu o prazo de declarar. E em cima da multa ainda tem a multa de ofício, caso você não é obrigado a restituir, tem valor a restituir e não faça sua declaração. Quais são as consequências a você que é obrigado a declarar e não declarar? Você pode ter seu CPF suspenso pela Receita Federal, seu CPF fica irregular, as suas contas ficam impossibilitadas de você movimentar. Então você que ainda está na estatística que não declarou, procura um profissional habilitado para fazer sua declaração. É obrigatório e você precisa fazer a sua parte quanto contribuinte. Orlene, o que é cair na malha fina? Na malha fina, porque tem vários contribuintes que a pessoa tem R$ 20 mil para receber de restituição, ele não tem sequer um recípro, só são recípro deduzíveis na declaração. São despesas médicas, despesas com educação. Aí o contribuinte, durante o ano anterior, porque a gente declara referente ao ano de 2022, ele precisa guardar todos os recípro dos gastos. Aí ele quer colocar recípro que ele não consegue comprovar, ou quer declarar aparente pessoas que não são dependentes dele legalmente, ele cai o risco de cair na malha fina da Receita Federal. Malha fina é a peneira que a Receita faz e verifica todas as informações declaradas pelo contribuinte, caso achem uma coisa que não é verídica, a Receita bota na malha fina. Orlene, como se sabe que tenho que declarar imposto de renda? Por exemplo, para eu saber se eu declaro imposto de renda, o que é que eu tenho que fazer? Se eu receber acima de R$ 28.599,70, eu sou obrigada a declarar. Se eu receber acima desse valor, eu sou obrigada a declarar. Faça um chamado para as pessoas que ainda não declararam imposto de renda, pela importância que tem, por tudo que você falou, perca do CPF, ter dificuldade em participar de concurso público, entre outros problemas que vai ter com quem não declara imposto de renda. Se você, durante o ano de 2022, recebeu acima de R$ 28.599,70, procura um profissional habilitado para que você possa fazer sua declaração de imposto de renda. O que leva muitas das vezes o contribuinte a não declarar, ele fala, eu não tenho nenhum valor a restituir, mas eu sou obrigada a declarar, pega a sua cédula C na empresa onde você trabalhou, na prefeitura, sei lá onde você trabalhou, e mande um profissional da área da contabilidade verificar e ver se você é obrigado ou não a declarar. Não tire deduções por conta própria. Se você está nessa estatística de 33% de pessoas, 70% que não declarou, procure um profissional habilitado e declare, porque você pode ter surpresa e ter seu CPF suspenso pela Receita Federal.